Oi gente, hoje aqui voltando com essa sobremesa gelada de suco de pacotinho é uma receita bem facinho de fazer, vocês vão gostar então vamos comigo preparar a receita de hoje então vamos precisar aqui ó, de duas caixinhas de creme de leite uma de leite condensado e um envelopinho de suco esse aqui é sabor maracujá agora que eu peguei essa vasilha aqui e já vou colocar o leite condensado vou despejar aqui toda a caixinha já vou fazer aqui nessa vasilha e já vai ficar aqui mesmo pra gente já levar na geladeira, então vamos já usar mesmo pra não ficar sujando tanto né agora aqui eu vou colocar um envelopinho de suco esse aqui é sabor maracujá, mas você pode usar o sabor da sua preferência agora eu vou pegar aqui o fuê e vou misturar muito bem se você não tiver o fuê, pode mexer com uma espátula, com uma colher, com o que você tiver aí olha aí, ele se incorpora, ele dá uma engrossada no creme, olha aí como que fica você que tá vendo aqui o vídeo, me diga aí de que cidade você tá assistindo deixa aí nos comentários qual é a cidade que você tá vendo agora, nesse momento, esse vídeo pra que eu possa saber até onde esse vídeo vai, eu gostaria muito de saber então comenta aí, depois eu mando aquele abração pra você aí nos próximos vídeos então eu misturei aqui ó, por um minuto, misturei bem assim, desse jeito e agora vamos acrescentar os cremes de leite pra ele incorporar tudo aqui e se você tá assistindo até aqui, é porque tá gostando do vídeo então não esqueça de deixar o like se ainda não for inscrito, já se inscreva aí embaixo ativa o sininho, ativando você não vai perder nenhuma notificação daqui pra frente então aqui agora já despejei as duas caixinhas de creme de leite elas são de 200 gramas cada uma e vamos misturar muito bem pra que esse creme se incorpore aqui por todo o leite condensado então a gente já tá tudo misturado olha aí como que ficou a textura agora eu vou levar na geladeira, vou deixar lá aproximadamente uma hora enquanto tá na geladeira, vou fazer um ganache pra colocar aqui por cima então eu vou levar lá, já já eu volto só vou limpar aqui em volta da vasilha pra não ficar feio, deixar tudo bonitinho e levar lá na geladeira e vou iniciar aqui o ganache para o ganache eu tenho aqui ó, 500 ml de leite 200 gramas de chocolate em pó 3 colheres de açúcar 1 colherinha de chá de manteiga e vou iniciar aqui, vou misturar tudo aqui nessa panela agora que vou despejar aqui o leite a manteiga é só pra dar um brilho no ganache, né é bom você usar, se você não quiser colocar, não coloca e aqui esses copos americanos de 200 ml eu coloquei aqui nessa marquinha, né 3 colheres de sopa de açúcar porque esse chocolate que eu tô usando é meio amargo mas você pode usar o chocolate ao leite vou misturar aqui muito bem pra depois a gente levar lá no fogão aqui no fogão vamos misturar assim que pegar a fervura vamos misturar aproximadamente uns 5 minutos vou misturando aí e eu vou mostrando aos poucos como vai ficando então gente, aqui já tá fervendo olha aí aqui eu vou mexer até aproximadamente uns 5 minutos mas assim se você gostar mais grosso você deixa mais no fogo se você não gostar do ganache muito grosso assim deixa ele mais fino um pouquinho porque depois de frio a tendência é dele engrossar então gente, olha aqui já tá no ponto vou deixar ele assim nessa textura vou deixar esfriar já eu volto então gente, aqui ó já tá frio e ficou assim ele ficou mais grossinho se você não quer ele assim muito grosso como tá aqui é só deixar ele mais fino não deixar engrossar tanto no fogão lá agora aqui a sobremesa também já tá pronta já tá firme ficou na geladeira aproximadamente uma hora e agora só colocar aqui por cima olha aí que bonita que ficou ficou na textura que eu gosto eu gosto assim um pouquinho mais grossinha ficou muito bonita mesmo agora aqui eu vou levar lá na geladeira vou deixar lá um pouquinho só pra dar uma endurecidinha aqui nesse ganache olha aí espalhar bem aqui pra ficar por toda forma então gente, olha aqui olha a textura desse creme olha que sobremesa facinho de fazer e olha a textura que ficou uma delícia mesmo então façam aí que vocês vão gostar bastante agora aqui a gente vai experimentar vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês verem olha aí muito bom delícia olha aí que gostosura então é isso gente obrigada a todos vocês que assistiram até aqui fiquem com Deus a gente se encontra aí nos próximos vídeos beijos eu vou ficar aqui só saboreando tchau 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 tchau